Minha gente, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui. Vocês já participaram da Promoshel Junte e Troque? Então não percam a chance de ter um smartwatch ou um minifone sem fio exclusivos. Quer saber como participar? Para entrar no site, arrasta para cima. Minha gente, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui. Vocês já participaram da Promoshel Junte e Troque? Então não percam a chance de ter um smartwatch ou um minifone sem fio exclusivos. Quer saber como participar? Para entrar no site, arrasta para cima. Minha gente, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui. Vocês já participaram da Promoshel Junte e Troque? Então não percam a chance de ter um smartwatch ou um minifone sem fio exclusivos. Quer saber como participar? Para entrar no site, arrasta para cima.